Olá meus grandes amigos do mundo do rodeio, aqui quem vos fala é o velho ropinha de cabra, na voz que predomina do jeito do povão, ele apaga a multidão, sua vida se resume em Deus, família e o seu público fiel, trazendo alegria a serviço do seu povo, no estilo próprio, narrando e emocionando, Marco Brasil, esse nome diz tudo e ponto final. Alô meu povo, quem vos fala se apresenta a doçura, pimenta, grossa e gentil, trovão, sua tempestade, no campo da cidade, eu sou Marco Brasil, e fã te diz, alô meus grandes amigos, entra no canal do boquinha de cobra, porque aí o sistema é bruto, na voz de Almir Câmara. Alô minha galera do mundo do rodeio, aqui quem fala é o Almir Câmara, Almir Câmara, em cima da pintinha, agora é a hora. Almir, dá-lhe parabéns todos os locutores, se você quiser dar um oizinho aí, dá um like aí, aí no site não meu amigo, aí no canal do boquinha de cobra, porque aí é Roseta, não é isso não? É isso mesmo compadre, esse companheiro tá dando trabalho no mundo do rodeio, e vou adornar agora, Daniel Tibirissá. Ei, primo véi, hasta lubridão, lobisomem. Hasta lubridão, do Daniel Tibirissá. Bye, bye, kawaii. Sai do mato, reago.